Oi, fim do ano tá chegando e Deus vai nos abençoando Antecipei meu presente, lancei uma nave do ano E essa nave vai virar bode Vou sacar os retrovisores porque hoje pode E depois da meia-noite começou a festa linda Ranquei os escapamentos e acerta no pisca-pisca Salve rapaziada, começando um vídeo novo no canal, certo? Naquele pique, indo pra mais uma noite de trampa Até me enrolei na fala Tamo aqui com a fanzoca do mal, certo? Família, se você tá aqui pela primeira vez no canal Prazer, meu nome é Mike Jr. Certo? Tem milhares de vídeos que você tá assistindo aí Já se inscreve no canal pra estar sempre acompanhando nós Deixa eu fechar a viseira que hoje tá meio calor Tá cheio daqueles mosquitinhos que ficam na luz, tá ligado? Eu não tô afim de tomar mosquitada no zóio Então é isso, meus parceiros O Instagram já tá na tela Toma Já segue lá Pra você ficar por dentro de tudo Instantaneamente Porque lá a noite tá online Fechou? E marcha pras entreguinhas, família Que Deus nos acompanhe em mais uma noite de trampo, certo? E vambora, família Que essa entreguinha tá estralando Fanzão tá online Vermelho é verde Não me imite Não me imite, tá ligado Só marcha Vai achando que só porque o bagulho é 125 que ela não anda Nossa, hein, zão na subida O zó que é braba Deixa falando nunca E essa bag, moleque? O bagulho é como? Logo de LED, pai Que brisa Pegar uma dessa e colocar pra ficar passando meu nome ali As propagandas do canal Ó, tu isso Troca a marcha, filho O chão tava indo esguelando E rapaziada Como eu disse no título do vídeo Tá chegando a hora da fanzinha ir embora, hein, rapaziada Não sei, mano Se Quando eu for pegar outra fanzinha Se um dia eu for pegar Eu acho uma tão zera que nem essa, mano Eu posso achar mais cansada E dar aquele meu talento Que a gente sempre dá E deixar zera, tá ligado? Mas já pegar Que nem eu peguei essa aqui Vai ser difícil, hein, mano Você tá doido A bichinha é redondinha demais Você aí vira que ela tá cansada só de pintura mesmo Depois que eu reformei Pra mandar e dar aquele talentão Ficou zero E por que tá chegando o dia dela ir embora, mano? Falta, se eu não me engano No dia que eu tô gravando esse vídeo 150 números, mano Pra finalizar a rifa dela, tá ligado? Lembrando, né Se quando você estiver assistindo esse vídeo Não tiver finalizado ainda O link tá aí na descrição Então adquira já o seu Que, mano 15 reais você pode estar ganhando essa moto Tá ligado? 15 reais você não compra nem Uma câmara de ar pra pôr dentro do pneu dela Mano, barato demais E a oportunidade muito boa, tá ligado? Porque além da moto Que você pode ganhar Que é o primeiro lugar da rifa Tem o segundo e terceiro lugar Então são três chances de ganhar, né, mano? Pode ganhar a moto no primeiro lugar Ou você pode gastar 15 E ganhar valores em dinheiro Que é o segundo e terceiro lugar Eu não lembro o valor que é Mas eu sei que o segundo e terceiro lugar Ela é dinheiro, tá ligado? Então querendo ou não Se você ficar em primeiro Ficar em segundo ou em terceiro Você estourou no norte, certo? Entendeu, família? Então é por isso que tá chegando O dia dela ir embora, mano Tá acabando a rifa Graças a Deus É assim que finalizar A gente já vai saber Quem vai ser o ganhador Como eu disse Como eu disse Se for de perto Eu vou tentar levar pessoalmente Se for de muito longe Vai ter que ser por transportadora mesmo Mas se caso caia Tipo, eu não tenho preferência, tá ligado? Eu desejo uma boa sorte A todos os participantes Que todos esses que participam Fortalecem demais o trampo, tá ligado? Mas se cair alguém de perto Vai ser satisfação Fazer a entrega pessoalmente, hein, mano? Fazer aquele videozão da hora Vai ser chave Fechou? Então se você não garantiu Seu número ainda Se a rifa ainda não finalizou Corre na descrição aí E já garante sua participação Porque aqui, ó Já vai a da estrada, pai Chama O pontinho é bom demais Tá doido Ó, trabalhar, moleque Você é louco, hein, rapaziada? Não sei aí onde vocês moram Mas aqui em São Paulo Graças a Deus Deu uma esquentada, mano Será que a fanzinha sobe no cabo, ó? Sem embreagem? Ah, vê Ih, não subiu Então, como eu tava falando Nossa, tava fazendo muito frio aqui, mano Aí essa semana Deu uma esquentadinha, tá ligado? Ó, hoje mesmo Tô trampando só com um moletão Semana passada Tava trampando com um moletom Quatro moletons, né? O CR Que é aquela jaqueta grossona De motoboy que a gente usa Cachecol Você tá doido Você tá doido Gosto não do frio, mano Pra nós é muito ruim Mas mesmo Não é nem a questão só de andar de moto Eu prefiro o calor em qualquer situação, mano Tá ligado? Bem mais chave E hoje E hoje você é louco Que teus animos Entrega até umas horas, mano Tô metendo marcha Não parei ainda Desde que eu cheguei na pizzaria, mano Vixe, olha o tanto de vidro, ó Teve algum acidente ali Você tá doido Acho que eu vou voltar o de lata na fanzinha, hein, rapaziada? Já tô uns dias já andando com o original Não sei que milagre que eu aguentei todo esse tempo, mano Antes, quando era dourado Eu colocava o original Eu não aguentava dois dias, mano Já colocava o estralador de novo Acho que eu vou trocar Fazer mais um videozão pra vocês Com ela de estraladorzão Antes que ela vá embora, tá ligado? Vamos ver se dá pra mandar um grauzinho aqui Esperar o carro Tomar a distância Chama Moto morreu, mano Ela não morre no grau Acho que Foi pra reserva, quer ver? Se eu tentar ligar ela Ela não ligar é que tá na reserva Aí tem que virar a chavetinha aqui Não é, ligou Nossa, que estranho, mano Primeira vez, rapaziada Desde que eu peguei essa moto Ela nunca morreu no grau, mano Eu ainda ficava zoando Os caras falando É louco, aqui o bagulho é que nem injetada, filho Várias carburadas, né? Pra quem não sabe Essa moto aqui é carburada Não é injeção eletrônica Tem fama de morrer Quando você tá empinando, tá ligado? Porque a gasolina vai tudo pra trás Tem todo um esquema doido lá E aí, louco Aí elas já tem fama De desligar no grau Mas essa aqui nunca desligou Vai ficar zoando os caras Ah, mas ela tá falhando Tá indo pra reserva Pode falar Chama Só corte Ih, morreu É, agora foi pra reserva de verdade mesmo Calma aí Deixa eu pôr no neutro Virar a chavinha aqui, ó Que é embaixo do tanque Ô, caralho Agora ligou Agora não morre mais, não Quando ela começa a dar umas falhadas assim Pá, ficar morrendo Aí é que tem que virar a chavinha da reserva Não, agora não vai morrer, não Fiu? Só pôr na reserva que já era Daqui a pouco já tem que abastecer Aqui também é econômica, filho Dá pra andar a maior cota na reserva Essa moto é boa, meu marido Família, finalizando Mais uma noite de trampo aqui Graças a Deus Partiu pra casa agora, certo? Já é 11 horas Já a liberdade cantou Olha os caras sem quebra Os tiozão Certo, rapaz? Espero que vocês tenham gostado do videozão Já registrando aí Que logo menos a fanzinha vai embora Não vai ter mais ela pra fazer o vídeo E só grau Ó É que essa rua tem uns buracos Senão dá pra descer lá toda, mano Certo? Meu Instagram tá na descrição Link da rifa tá na descrição também Só acessar lá E tamo junto Se você não for inscrito no canal Já se inscreve Pra tá sempre acompanhando a gente aí E ajudar a bater a meta aí 200 mil, né, mano? Tamo aí nos cento e poucos Já faz mal tempo Vamos Certo, meus parceiros Só marcha E é nóis, mano Até o próximo E eu fui Grau Tchau 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 Obrigado.